5, 4, 3, 2, 1... Começando o ataque. Capture o objetivo atual. Precisa ser o peixe! Chegou-se. Percebido. Atenção! Telefone para a raiva. Mas não acabou de ter um tempo. Convite. Para conseguir o ataque! A batalha continua! Que as bênçãos da devorada regalem sobre você! Que as bênçãos da devorada regalem sobre você! Heróis nunca mortos, pelo preço certo! A batalha continua! A batalha continua! A batalha continua! Manda pra mim! Cuidado! Agarca-x. A batalha! Braca 30. Que as bênçãos da devorada regalem sobre você! A batalha continua! A batalha continua! O que é isso? O que é isso? O que é isso?